Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base dos apertados porém produtivos E bom, eu fiz o timelapse, o timelapse foi comprimido mais ou menos uns 15 a 20 minutos, comprimi umas 3 horas de jogo mais ou menos em 15 minutos Mesmo comprimindo, mesmo fazendo tudo aquilo que eu fiz, mesmo assim ainda faltou muita coisa para ser feito Faltou muita coisa para ser feita ainda O foguete está indo buscar aço ainda, esse foguete aqui Eu estava com um problema aqui que eu não tinha percebido, mas este detector espacial aqui, ele estava para detectar a chuva de meteoro E ele estava mantendo aberta essa porta aqui, nossa, estava uma porcaria isso aqui Eu construí ele e esqueci de colocar para identificar esse foguete aqui, mas agora já está tudo certo Durante o processo não falhou nenhuma vez esse sistema aqui, não falhou, foi até bom esse timelapse para mostrar isso Deixa eu mostrar aqui inclusive também na base Resumo da colônia Pequena prova né, aqui ó Conquistas podem ser desbloqueadas ainda, então não foi utilizado nenhum tipo de debug, nada Tudo foi feito na raça E eu peguei mais 9 duplicantes Eu estava com 14, agora eu estou com 23 Porque eu precisava de mais mão de obra, deixa eu ver se alguém ganhou pontos aqui Traje, traje, traje Você ajuda a operar Quem mais? Esses outros duplicantes eu vou deixar eles genéricos mesmo Porque já que eles entraram no meio do fervo Deixa eles assim, o importante é que eles usem traje O que mais que eu fiz? Eu fiz uma alteração grande aqui embaixo na parte das turbinas Inclusive a temperatura aqui já está até Olha a temperatura aqui do vapor, já está 328 Estava em 900 a temperatura desse vapor aqui Inclusive hoje seria um bom episódio para começar a utilizar Essa temperatura aqui né Mas vamos lá, deixa eu mostrar para vocês o que eu fiz aqui O que estava acontecendo? Como só tinha uma entrada de vapor Deixa eu secar isso aqui Como só tinha uma entrada de vapor e tinha muita turbina trabalhando aqui O que é que estava acontecendo? Estava faltando vapor nas turbinas aqui do fim Inclusive aqui as do meio aqui ainda está faltando um pouco às vezes Mas eu estava com esse problema Então agora as turbinas funcionam Elas ficam com um pouco menos de vapor Mas elas mesmo assim estão funcionando de boa O que estava acontecendo? Não estava chegando vapor daqui até aqui Então não estava produzindo nada de energia com essas turbinas aqui Então o que eu fiz? Eu peguei o mesmo cabo de automação que eu estava levando para lá Para abrir aquela porta lá e coloquei nessa porta aqui E coloquei nessa porta aqui Então agora toda vez que fica abaixo de 20kg aqui Essa porta aqui abre e deixa entrar esse vapor aqui Que está a 130kg aqui Está vendo? Abre Aí vai subir a pressão ali e ela fecha de novo Esse sensor aqui na verdade eu deveria trocar ele para cá Se eu trocar ele para cá Aqui no ponto onde fica menos vapor Se eu mudar ele para cá Eu resolvo o problema Eu fiz ele do que? De cobre, beleza Aqui já já esse cobre vai acabar ficando sólido de novo Eu coloquei todas as fontes de petróleo para funcionar E aquilo lá que eu fiz lá Logo antes de começar começou a funcionar aqui Está vendo? Estou condensando aqui o metano Ele líquido aqui do jeito que ele está aqui agora Tem coisa quente ainda aqui no meio Que está baixando a temperatura Porque tem muita coisa aqui Eu posso mandar ele para algum lugar Para super pressurizar ele Para onde que eu mandaria? Provavelmente para cá para cima Mas está muito longe Aqui já está disponível de novo a área do gás natural Aqui para mim Só que eu estou com um problema De base grande numa base pequena O que está acontecendo? O meu cabo de 50K Ele está quebrando Ele está quebrando Isso é um problema de base grande Numa base desse tamanho O que está acontecendo aqui? Os picos de energia Estão chegando a Cadê? Estão chegando a 60 kW Estão chegando Os picos de energia nesse cabo aqui Os adaptadores não estão aguentando O correto aqui O que era? Era eu dividir Essa energia Como eles já estão ligados Deixa eu ver Essa parte aqui de trás É a parte que controla a energia Eu tinha que controlar A entrada de energia Essa entrada aqui de energia E esses cabos aqui É o cabo de consumo Esses cabos aqui São os cabos atrás dos transformadores Que geram consumo Então para isso não acontecer Acho que só de eu desconectar Esse cabo aqui Talvez já resolva meu problema Vamos fazer um teste aqui Eu deixei para fazer isso Durante a gravação Porque como é um sistema Que foi eu que criei Eu mesmo tenho que desenvolver Aqui as soluções Deixa eu ver É isso mesmo Exatamente isso Agora o pico que está dando aqui É 44 É Aqui está controlado agora Aqui agora não tem mais problema Aqui não tem mais como falhar E eu dividi com o de baixo Aqui também E agora eu tenho que continuar Abrindo essa parte para cá Deixa eu destruir estruturas aqui Faltou uma estrutura aqui Para tirar Este vapor aqui Já pode misturar com o outro Acho que isso aqui Eu já posso tirar tudo Para falar a verdade Porque Isso aqui eu vou fazer o seguinte São três de altura Vai ter escada aqui Para eu continuar descendo Isso aqui Essa área aqui Pelo menos daqui para lá Vai ser base Essa área aqui Então eu tenho que construir Pelo menos esses blocos Aqui ainda E depois construir Mais esse aqui Para isolar Mas para construir Esses aqui primeiro Eu tenho que tirar os de baixo E aí eles vão ver Construir esse aqui primeiro Então depois eu tiro Esse aqui na sequência Aí beleza Ótimo Eu fiz várias alterações aqui Tirei a usina aqui E a gás natural né Agora eu tenho bastante Gás natural aqui Sendo acumulado O que está acontecendo aqui O O gás ácido Quando ele está entrando aqui Ele está virando gás natural O ideal aqui mesmo Era eu colocar uma bomba Para tirar esse gás natural daqui Né Ou então Tirar essa pressão De gás natural daqui Desse ponto E aí mandar para onde Essa fumarola aqui Eu não estou usando ela E pior que eu acumulei Aqui 50 kg De oxigênio poluído Aqui dentro Sinceramente Eu acho que eu vou colocar Uma usina aqui A gás natural Acho que eu vou ter que fazer isso Só a altura aqui Que está errado né Trocar aqui os blocos Para bloco de metal Acho que essa altura Aqui está bom Acho que assim Fica legal O que tem aqui De cabo passando aqui Que pode me atrapalhar Eu só preciso ligar Este cabo aqui Que gera energia Aqui nesse sistema O que eu posso fazer aqui Aqui é um ponto bom Deixa eu ver o que eu tenho disponível Aqui Tem que ser de aço No mínimo Essa área aqui Eu tenho que isolar ela Não estou deixando pingar A água lá embaixo Essa água aqui Eu quero realmente Que ela condense Tem uma diferença brusca De temperatura aqui Aqui eu desliguei tudo Está travado aqui Porque agora o petróleo Está saindo por aqui Eu só não estou produzindo O petróleo O petróleo O petróleo refinado Só não estou produzindo ele Vamos ver O gerador a gás natural Eu tenho duas Três toneladas Eu tenho Deixa eu colocar ele Nesta posição aqui Eu tenho que dar pelo menos Quatro espaços no meio E o outro ficaria aqui Este cabo Aqui Tá Esse cabo Não precisa ser aqui Mas Ele é o que liga A bomba do petróleo E o que mais Que ele liga Tá Esse cabo Não precisa por enquanto Esse cabo sai fora Eu posso usar ele Na verdade Para conectar Nessa energia aqui Né Este cabo aqui Eu posso conectar Ele aqui Nessa energia Peraí Deixa eu só Colocar uma ponte Aqui Aí Então O esquema Aqui É o seguinte Ó Não está carregando Aqui Porque Não tem retorno Essa bateria Aqui Eu tenho que isolar Ela Desconectar Esse cabo Aqui Deixa eu ver Essa bateria Aqui Eu tenho que isolar Para o sistema De baixo Então Para cada Doze Transformadores Grandes Você precisa De um sistema Fechado Ok Por que Que não Carregou Aqui Ah tá Porque Esse cabo Aqui Tem que Conectar Aqui Agora Opa Fiz besteira O que Que eu fiz Errado Aqui Tá certo A entrada De energia É aqui Correto Este cabo Aqui Não está valendo Mais nada O que Aconteceu Aqui Que deu ruim É o cabo De geração Isso aqui Tá ligado Direto Né O que Que eu fiz Errado Aqui Isso aqui Tem que ligar Aqui Agora Eu não sei O que Que eu Aprontei Aqui Mas Não deveria Ter conectado Esse cabo Aqui Então Tá enchendo Mas Tá gerando Uma sobrecarga Gigantesca Aqui Tá mantendo Energizada Aqui Embaixo É só Aqui O problema É só Aqui Tem alguma Coisa errada Aqui O problema É na geração Peraí Ah Tem coisas Não Por que Tem 3 mil De carga Ligado Nesse cabo Aqui O que Tá errado Esse cabo Aqui Não existe Vamos Vamos caçar Esse cabo Aqui Que tem alguma Coisa Tem alguma Coisa Ligada Nele Que não Deveria Esse cabo Aqui Não existe Esse cabo Aqui Ele tem que subir Peraí Isso aqui Sai Aqui não existe Mais Esse cabo Aqui não existe Mais Deixa eu seguir O que é que tá ligado Nele Que tá gerando Essa carga Se eu clicar Se eu clicar no cabo Eu consigo ver Todas as turbinas Como gerador Consumo São só os transformadores Tem uma bomba de líquido Tem uma estação De lançamento Tá A bomba de líquido É aquela lá No final Vamos caçar Aqui os bichos Essa aqui Não existe mais Porque O vapor Já baixou A temperatura Vamos encontrar As icas Aqui Preciso saber Preciso arrumar Esse sistema Esses dois geradores Ok É consumo É consumo Transformador demais 2 4 6 Não Não é transformador demais Ainda cabe mais transformador Aqui 2 4 6 7 8 Será que é porque A ponte Tá aqui em cima E se eu trocar Isso aqui Para um cabo De 50k Assim Ah Tá invertido Peraí Peraí O que eu fiz De errado Aqui Esse cabo Aqui Não existe Mais Essa junção Aqui Dando por calor Tem coisa parada Ali Peraí Que eu vou descobrir Isso aqui Agora Tá certo Não tá Tá certo Mano O que tá acontecendo Aqui Quando ele se fecha Calma aí Tem alguma coisa errada E tá dando dano No Na Na ponte Aqui Meu Deus Só que o que eu fiz Aqui Aqui Em cima Tá certo Aqui em cima Também tá dando O mesmo erro Mas é por causa Desse cabo Aqui Esse cabo Aqui Aqui tinha a estação Ele tá ligado Na turbina Aqui Ele desce Até essa bomba Aqui Também eu vou Retirar ela daqui Por enquanto Na verdade Se eu só quebrar O cabo aqui Por enquanto Já me resolve Um problema Mas só que Essas bombas Estão desligadas Não tem sentido Ela tá consumindo Isso aqui Vem pra cá Beleza Aqui é só isso O que é Que tá consumindo Essa energia Nesse cabo Aqui Tem algum cabo Que foi conectado Errado Aqui Esse cabo Aqui tá vermelho Por quê Esse cabo Esse cabo Aqui não era Nem pra estar Aqui mais Esse cabo Sai fora Essa estação Sai fora Mano Eu preciso Resolver Isso aqui Se eu tenho A mesma Fonte De energia É durante A geração Nossa Que burro Olha o que eu fiz É ao contrário Esse cabo Aqui Deixa eu só testar Nossa Eu fiz Do mesmo jeito Que tá lá em cima Só que aqui A energia Desce Lá A energia Sobe Acelera O povo Estressou O povo Trabalhou Eita Esses aqui Trabalharam É que Esse cabo Aqui Tá errado Não Tava certo Esse cabo Esse aqui Que tá errado Não pode Conectar Aqui Não pode Ter essa Conexão Aqui Desmonta Aí 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 Cada um Controla o seu Aqui Aí 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 Agora sim Só Constrói Esse cabo Aqui É Eu vou ter que arrumar Isso aqui Eu só fiz Pra fazer o teste Mas é isso mesmo A burrice Minha Eu não Caramba Eu conectei Esses dois cabos Aqui Mas não pode Porque ao contrário É depois do Interrompedor Que Interruptor Na verdade Que você Faz a ligação Agora sim Agora sim Aí Agora tá certo Aqui é por causa De consumo mesmo Tá Desse lado aqui Nesse lado aqui O consumo tá bem alto Tem dois Quatro Seis Oito Dez Onze Onze Transformadores Aqui Aqui embaixo Tem oito Eu devia ter feito Desse jeito Lá em cima Eu ganharia muito mais Fontes de energia Fazendo desse jeito Aqui Ó Ó Já tô com Muito metano Já aqui Viu Agora preciso de mais Três de altura Aqui Sobra mais Três de altura Embaixo E fica perfeito Faz isso aqui E imóveis Mano Que zica Agora Viu Olha o tempo Que eu perdi Pra encontrar Mas encontrei Qual que era o problema E era simples Tava na cara A energia Tava passando direto Aqui por baixo Se marcar Eu posso até Conectar as duas Entradas Direto Mas aqui Só cabe Mais quantas Aqui tem Dois Quatro Seis Sete Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove É aqui Cabe Dá pra terminar Aqui Quebrou Alguma coisa Aqui Mas também Não tá ligado Mais em nada Né Isso aqui Isso aqui Tá vendo Olha o tanto De linha Aqui Que tá De bobeira Aqui Porque toda Aquela alteração Que eu fiz Tem que ir Encontrando Essas linhas Agora E liberando Elas de volta Essa linha Eu posso Até deixar Ela completamente Disponível Essa linha Aqui Quem estressou Será que era um destrutivo Deixa eu ver aqui Como é que tá A minha situação Na base É aparentemente Não Aparentemente Acho que é um Cumilão É o Pedro Né É o Pedro Bom Tá resolvido Tá resolvido O negócio Pra fazer Esse tipo De sistema É a mesma Coisa Do sistema Antigo Nesse sentido De sobrecarga No cabo Tem que separar Os sistemas Passou do consumo De 50k Na sua base Você tem que criar Mais um Mais uma Mais uma linha Energética De alta capacidade Tá Então vai ficar Assim agora Isso aqui Isso aqui Sobe pra cá Aqui Eu isolo De novo Essa parte De trás Aqui Deixa eu fazer Assim Alguma coisa Que eu não Tá deixando Construir Por que Que eu não Consegui Construir Aqui Tubo de Traf Cabo Potente Não consigo Chegar Nesses dois Blocos Aqui Tem que esperar Esfazer As escadas E desconstruir Essa área Aqui Desmonto Isso aqui Mais um bloquinho Aqui Fecha Aqui Também Então Esse fio Aqui Que vem Por fora Ele vai Passar Ser por Dentro Direto Numa Linha Só É Esse fio É assim Agora Pra eu Poder tirar Tudo isso Aqui Ó Essa fiação Aqui Também Não tá Ligada Em nada Porque Essa bomba Ela não Produz Mais nada Né Ela Trazia água Daqui Mas Aqui Já tá Resolvido Agora vai Começando a Sobrar Linhas Aqui Eu vou Começando a Ajeitar De vez Qual Outra Alteração Que eu Fiz Eu tô Descendo Aqui O vapor Porque Eu vou Usar Essa Área Aqui Vou Passar A Usar Essa Área Aqui Logo Mais Provavelmente No próximo episódio A gente mexe com Essa área E Eu fiz uma alteração Importantíssima E eu queria dar Essa dica Pra vocês Aqui Ó O foguete Foi Eu queria dar Essa dica Pra vocês Aqui Quando vocês Forem Fazer O seu Sistema De Geração De Hidrogênio E Oxigênio Isolem A produção Só pra Ele Tá Não façam Como eu Fiz Nessa Base Aqui Se você For Usar Esse Sistema Ou Se for Usar O sistema Antigo Não tem Problema Tá Isolem Uma produção De Energia Só Para Suas Células E Para As Bombas Delas Tá No Caso Aqui Eu fiz Mais Dois Aqui Em cima Porque Eu Tô Usando Água Salgada Pra Poder Gerar Energia Aqui Mas Fora Isso Só Duas Aqui Gera 1600 Com Isso Aqui Eu Consigo Alimentar Dez Células E Ainda Sobra Energia Para Bomba Por Exemplo Para Bomba Puxar O Hidrogênio Para Os Geradores Tá Com Isso Você Nunca Vai Parar Sua Produção Enquanto Você Tiver Água Porque Uma Falhadinha E Uma Falhadinha No Seu Sistema De 1 Segundo É 1 Kilo A Menos De Hidrogênio Tá Então Não Arrisque Não Faça Separado Se você quiser Até Fazer Uma Sala De Energia Para Você Gerar Essa Energia Só Com Hidrogênio Só Para Sua Geração De Hidrogênio É Até Melhor Tá Mas Que Nem Aqui Como Eu Não Tenho Muito espaço Eu Poderia Até Fazer Aqui Embaixo Uma Estação De Energia Hidrogênio Só Para Gerar Energia Para Isso Aqui Mas Como Eu Tinha Um Espacinho Aqui Para Colocar Só Dois Geradores E Manter Isso Aqui Trabalhando Sem Parar Eu Achei Melhor Tá vendo E Agora O meu Fluxo De Água É Constante Eu Purifico A Água Constantemente Só Que Quando Se Trata De Desalinização Você Perde Água Durante O Processo Porque Boa Parte Desse Material É Sal Então Nem Tudo Vira Água Na Saída Então Pelo Menos Nove Células Que Vão Estar Trabalhando O Tempo Inteiro Tá Que É Para Repor Meu Hidrogênio Chegou A 10 Kilos Aqui Por Bloco Olha o perigo 10 Kilos Opa Fez Uma bagunça Tem Uma coisa Errada Com Parou Meu Sistema De Resfriamento Da Base Quebrou O cano Aqui É Que Também Esse Cano Não Era Mais Passando Por Aqui Esse Cano Aqui É Aqui Agora Esse Cano É Aqui E Agora Essa Água Poluída Esse Excedente De Água Poluída Na verdade Acho Que Eu Vou Fazer Uma Ligação Aqui Só Para Livrar Só Para Desafogar Fazer Uma Ligação Aqui E No Próximo Episódio A gente Vê O que A gente Faz Com Essa Água Poluída Como Eu Vou Criar DRECO Dá Para Fazer Pelo Menos Uma Das Criação De DRECO Com Pimenta Coquinho Pelo Menos Uma Das Criações Dá Para Ser Com Pimenta Coquinho Então Vocês Tem Que Construir Aqui A Água Volta A Girar Aí Porque Essa Água Aqui Isso Aqui Não Existe Mais Tá Vendo Como Você Vai Desafogando A Coisa Toda Olha Tanto De Espaço Que Eu Vou Ganhar Agora Aqui Essa Bomba Aqui Também Não Existe Mais Nada Existe Mais Isso Aqui Também Não Existe Mais Nem Isso Ó Para Onde Eu Estou Mandando Água Poluída Isso Aqui Também Não Existe Mais Isso Aqui Também Não Nem Isso Nem Isso Olha Só Nem Isso Nem Isso Nem Isso Mano Muita Coisa Aqui Está Vindo Ó Água Poluída Para Onde Tem Que Aqui Para Minha Refinaria De Metais É Para Cá Que Tem Que O Excedente Isso Aqui É Para Pingar Água Aqui Isso Aqui Na Verdade Não Tira Por Enquanto Não Isso Aqui Deixa Até Aqui Então Tira Essa Ponte Grande Daqui Agora Já Livrou O Banheiro Já Livrou Então Livrou Chuveiros Eu Tenho Que Mandar Essa Água Poluída Lá Para Baixo Vou Mudar Essa A gente Tem Alguém Sufocando O Cara Está sufocando dentro da base Que isso Pedro Ah Ele é Cumilão Deixa ele lá Deixa ele estressar Não tem problema Não Então Isso Aqui Vai funcionar Assim Desconecta Desconecta Isso Aqui E Essa Água Vai Passar A Vem Para Cá Porque Aquele Cano Ali Não Vai Existir Mais Está vendo Eu Fiquei Três Horas Arrumando A base E Não Arrumei A base É Mano Barato É Louco Muita Coisa Para Fazer Sufocando Espera aí Deixa eu Só Conectar Essas Duas Pontes Aqui Assim É Muito Bom Jogou Água Na Comida Inteligentíssimo O que Tem aqui Dentro Acho Que É Terra Poluída Ele Não Vai Morrer Ele Estressou Já Compensou O Estresse Já Agora Já Era E Agora Eu Vou Trazer Água Para Cá Construção Já Tenho Para Onde Mandar O Excedente Da Água Aí Liberei Os Banheiros De Novo Mostrou Esse Cano Aí Obrigado Perfeito Agora A gente Mandou Água De Novo Para 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 Refinaria Isso Aqui Não Existe Mais Certo Aqui Vai Ter Mais Um Desse Aqui Mais Um Desse Aqui Mais Um Desse Aqui Mais Um Desse Ainda Não Dá Para Vou Voltar A Fabricar Aço Olha lá Já Voltei Estendo Para Volfamito Termita Para Nióbio Não Ok Beleza Voltou Normal Aqui A Fabricação De Essa Água Poluída Ela Está Saindo A Quantos Graus Acho Dá Para Fazer Um Loop Aqui Né Água Poluída 35 Graus Não Essa É Está Entrando Está Saindo Água Mesmo Tupida De Infecção Alimentar Vai Explodir Uma Bomba De Germe Aqui Mas Vai Morrer Tudo A Temperatura É Muito Alta Beleza Ok Já Começamos Aqui Já Eu Não Quis Mexer Nessa Parte Durante O Time Lapse Exatamente Por Caso Isso Tá Que É Uma Parte Importante Da Base Eu Queria Só Fazer Alter A No Sentido De 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 Coisas Que Eram Detalhes Colocar Essas Saídas Aqui Por Exemplo Para Quando A Temperatura Passar De 360 Graus Aqui Essa Saída De Aço Abre E Pinga Aqui Dentro Entendeu Eram Alterações Nesse Sentido Que Eram Pequenos Detalhes Que Faziam Diferença Na Base Tá Aqui Dentro Tá No Vacuo Ainda A A A A A A Curtiu Não Esquece De Deixar Aquele Like Se Ainda Não É Inscrito Inscreva-se No Canal Dá Aquela Balançada No Sino Para Ativar As Notificações E Compartilhe Nas Suas Redes Sociais Aquele Abraço E Até O Próximo Vídeo 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 Vídeo